Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paulinha Levada fazendo mais um vídeo, né? Como eu falei pra vocês, eu vim fazer vídeo todos os dias, tá? Mostrando um pouco de tudo, fazendo um pouco de tudo também, né? E obrigada a vocês que estão aí se inscrevendo no meu canal, agradeço a todos, tá? Eu vou estar mostrando, eu lavando louça, fazendo as coisas, fazendo faxina, né? Lavando banheiro, essas coisas aí que todo mundo gosta de ver, né? Que eu fiquei sabendo, gente, tá? Que todo mundo gosta de ver esse tipo de conteúdos. Então, vou começar a fazer esse tipo de conteúdo pra não sempre ficar a mesma coisa, né? E é isso aí, tá bom? Obrigada a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, tá? Agradeço vocês aí que estão me acompanhando, tá? No canal, faz tempo, né? Agradeço também. E vocês que são meus inscritos novos, tá? Agradeço também vocês que estão aí, né? Seja bem-vindo ao meu canal, Paulinha Levada, né? Espero que vocês curtam bastante meus vídeos, assistem bastante, tá? E falar pra vocês, gente, tá? Quem quiser comprar vídeo, quem quiser comprar fotos, fazer vídeo chamada aqui com a Paulinha Levada, tá? É só tá me chamando aí no WhatsApp que eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? E se vocês, gente, tá? Quiser também assinar também, né? As minhas assinaturas, tá? Eu tenho Olifans, quem quiser tá assinando, tá? Pode tá assinando que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Só que o link, gente, vai ficar aqui embaixo do vídeo. É só vocês irem lá, tá? Aí debaixo do vídeo aí que vocês vão ver, tá bom? Quem quiser assinar, tiver interesse de ensinar, tá bom? Você tá assinando. E se você quiser comprar foto pelo WhatsApp, tá? Comprar vídeo pelo WhatsApp, fazer vídeo chamada pelo WhatsApp também, tá bom? E se você quiser também entrar no grupo Telegram, tá? Vocês vão pagar um preço bem baixinho, bem pequenininho, tá bom? Pra entrar no grupo do Telegram, tá bom? Tem o grupo Telegram também, tá bom? Pra vocês que queiram, tem interesse, tá bom? De entrar no grupo Telegram. Lá tem muitas coisas. Lá tem vídeos, fotos, tá? Lá tem muita coisa pra vocês assistirem, tá? E agradeço a todos vocês, né? Que estão aí assistindo meus vídeos, né? Obrigado mesmo. E vai ter vídeo. Vou estar trazendo vídeo pra vocês todos os dias, tá, gente? Todo dia aqui vai ter vídeo pra vocês, tá? É só vocês ficarem bem ligadinhos, gente, tá? Que vou estar trazendo vídeo. Muita coisa aí pra vocês, tá bom? Obrigada, gente, vocês que estão assistindo, tá? Agradeço aí, tá bom? E vamos que vamos, gente, tá? Vai ter muita coisa aí pra vocês, tá? É só vocês ficarem bem ligadinhos, beleza? E obrigado a todos, gente, tá? Obrigada a todos vocês aí. Vou ficando por aqui, tá? Paulinha levada vai ficando por aqui, tá? Vai trazer muito vídeo pra vocês. É só vocês estarem assistindo, tá? E não se esqueça, tá, gente? Não se esqueça. Deixa os seus comentários, tá? Deixa... Dá uma olhadinha aí no meu link aí, tá bom? Aí embaixo, quem quiser tá assinando, tá? É só vocês ir lá assinar, tá bom? Lá no Olifanzo, tá bom? E quem quiser comprar vídeos, tá? Pelo WhatsApp, também pode, tá? Quem quiser comprar vídeo, tá? Fazer vídeo chamada. Você que quer entrar no grupo, Telegram também, tá? Quem quiser tá entrando. É só me chamar lá no WhatsApp, tá bom, gente? Obrigada a todos. Um beijo, tá? Até amanhã com mais um vídeo. Tchau! Tchau!